E aí galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo genética finalzinho da segunda lei de Mendel, só um exercíciozinho para a gente não perder aquilo que a gente aprendeu. Meus amores, nas últimas aulas da semana passada a gente viu pela primeira vez as leis de Mendel. A segunda, na verdade, porque a primeira nós já tínhamos visto antes. E aí a gente parou naquele exercício clássico de duas plantas de ervilhas, que foi o caso dos experimentos do Mendel, que elas tinham, além de uma cor, uma textura. E a gente cruzou uma ervilha amarela com textura lisa com outra amarela com textura lisa e as duas eram dupla terozigotos e aí deu aquele exemplo gigantesco que o pessoal apavorou. Só vou fazer aqui um exemplo de um exercício, porque a gente faria muitos e muitos e muitos em aula, fazer um exemplo da segunda lei de Mendel, só que agora com características humanas e que não dê uma coisa tão grande, tão gigante. Aquela foi a maior das hipóteses e é uma que está representada aqui no exercíciozinho de vocês na apostila. Então, vamos fazer no nosso esqueminha aqui, né, que a gente já está acostumado a usar o meu monitor como apoio. Às vezes tenta, às vezes tenta, vou fazer aqui, ó. Aí estava ótimo, né, ele foi tentar arrumar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó, que o cruzamento é entre um casal, a gente fez no Zoom, a gente vai fazer muita aula disso de genética no Zoom, que aí vocês vão perguntando e aí é como é legal estudar genética. Mas vamos escrever o seguinte, que uma pessoa que é loura, tá, e de olhos azuis. Olhos, né, não é que ela é um avatar, não. Ela casa com uma pessoa de cabelo preto, vou escrever castanho, mas vou colocar de cabelo preto, e olhos castanhos. Correto? Aí se pergunta, como que será o genótipo e o fenótipo dos filhos? Beleza. Então, a primeira coisa é a gente definir. Vamos supor que o exercício está te dizendo, louro é uma característica recessiva. Se o louro é uma característica recessiva, eu sei que essa pessoa vai ser Lzinho, Lzinho. E o preto vai ser dominante. Então, a gente vai usar a mesma letra e a gente vai colocar, então, que a pessoa que é preto pode ser Lzão, Lzão, ou Lzão, Lzinho. Correto? Ele tem um reflexinho, um reflexozinho, mas é Lzão, Lzinho. Tá aí. Agora, vamos pensar para os olhos azuis. O exercício também te diz que os olhos, ninguém é obrigado a saber, que os olhos azuis é uma característica recessiva. Como é outra característica, a gente estava falando do cabelo, agora a gente está falando dos olhos. A gente tem que usar outra letra, a gente usa a letra normalmente da característica recessiva. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que ela é Azinho, Azinho, porque também é recessivo. E os castanhos, significa que é o contrário. Então, a pessoa para ter o cabelo, o olho castanho, o olho escuro, ela vai ter ou Azão, Azão, ou Azão, Azinho. Beleza. Só que aí ele te diz o seguinte, ó, Na verdade, ele fala assim, ó, a pessoa que é loura é a moça, vamos supor, de olhos azuis. E ela possui qual genótipo? Se ela é loura, ela só pode ser Lzinho, Lzinho. Se ela tem os olhos azuis, ela pode ser, só pode ser Azinho, Azinho. Ela é assim. Porém, o menino, o rapaz, ele pode ser tanto Elisão, Elisão, quanto Elisão, Elisinho. E castanho, tanto pode ser Azão, Azão, quanto Azão, Azinho. Vamos supor que ele seja duplo héterozigoto. Ele está te dizendo, ó, ele é duplo héterozigoto. Ou ainda, ele pode usar a palavra de híbrido. É a mesma coisa. Híbrido é diferente. Di-híbrido é duplamente diferente. Então, isso aqui são sinônimos. É igual. Tanto o termo duplo héterozigoto, quanto o di-híbrido. Por isso que quando se fala de segunda lei de Mendel, pode-se dizer que está estudando di-hibridismo, que é quando tem duas características. E quando está estudando a primeira lei de Mendel, se pode chamar mono-hibridismo. Fica a dica aí. Então, se ele é duplo héterozigoto, significa que para o cabelo preto ele é Lzão, Lzinho. E para o cabelo castanho ele é Azão, Azinho. Assim que ele é. E aí se pergunta, como que será o genótipo e o fenótipo desta relação deste casal? Aí, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, chuveirinho. Não podemos esquecer do chuveirinho. O primeiro L com o primeiro A, Lzinho A. O primeiro L com o segundo A. Chuveirinho em cima, agora chuveirinho embaixo. Lzinho A, Lzinho A. Qual é a segunda macetinha aqui? E quando é igual a gente corta, 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 corta e só fica com um exemplo Lzinho, Azinho. Pronto, gente. É isso aí. Agora vamos ver o outro caso lá. Chuveirinho em cima. O primeiro L com o primeiro A. Coloca aqui, Lzão, Azão. Depois outro chuveirinho. Olha lá o outro. Lzão, Azinho. Depois, o segundo L com o Azão. E aqui, o segundo L com o Azinho. Aí eu te pergunto, tem alguma combinação que seja igual? L grande a grande, L grande a pequeno, L pequeno. Não tem nenhuma que seja repetida. Então, a gente não corta. Aí a gente vai fazer o quadrado que eu vou me arriscar fazer aqui mesmo. O que a gente vai colocar? Tanto faz colocar em cima os L's, esses aqui em cima e embaixo, você escolhe. Aí o que você vai colocar aqui? Repete lá. Vamos fazer até aqui para separar. Lzão, Azão. Lzão, Azinho. Lzinho, Azão. Lzinho, Azinho. Certo? E aí tu vai fazer, aqui tu botou ali do pai, agora tu vai botar o único que sobrou da mãe. Lzinho, Azinho. Isso que tu fez. Agora tu vai juntar os L's com os L's, os As com os As, como a gente já fazia antes na primeira lei de Mendel. Sempre junta L com L, o A com A para ficar organizado e a letra maiúscula na frente. Lzão, Lzinho, Azão, Azinho. Lzão, Lzinho, Azinho, Azinho. Lzinho, Lzinho, Azão, Azinho. Lzinho, Lzinho, Azinho, Azinho. Pronto gente, já fizemos o cruzamento. Ah, Annelia, mas não eram 16 quadradinhos? 16 quadradinhos é o que for, tipo, quando for um baita de um duplo eterozigoto cruzando com um duplo eterozigoto. Aqui vai ser apenas 4 opções, 4 possíveis combinações. E aí, meus amores, tu faz o genótipo e o fenótipo. O que que eu recomendo? A gente já traduziu o que que a gente tá vendo aqui, ó. Vamos supor, esse aqui é Lzão, Lzinho, a cabelo preto ou louro? Preto. Azão, Azinho, a cabelo é olho castanho ou azul? Castanho. Então, eu já sei que esse aqui é uma criança, uma possível criança de cabelo preto com olho castanho. Esse aqui, cabelo, Lzão, Lzinho, preto ou louro? Preto. Azinho, Azinho, castanho ou azul? Azul. Então, tá aí. Lzinho, Lzinho, é preto ou louro? É louro. Azão, Azinho, é olho castanho ou olho azul? Castanho. Lzinho, Lzinho, é preto ou é louro? É louro. Azinho, Azinho, é castanho ou azul? Azul. Então, observa. O que que a gente tá vendo aqui, ó? Que cada resultado sai uma combinação diferente. Pode nascer filho com cabelo preto e castanho. Pode nascer filho com cabelo preto e olho azul. Desculpa. Cabelo preto e olho castanho. Uma pessoa com cabelo preto e olho azul. Uma pessoa loura com um olho castanho ou loura de olho azul. Tudo isso é possível. Só que a gente tem que responder bonitinho. Nós sabemos que cada quadradinho é 100% aqui. Cada quadradinho equivale a 25. Então, se eu tivesse pedindo fenótipo, que é a porcentagem e a característica, essa é a resposta, ó. 25% de chances de nascer de olho preto e castanho. 25% de chances de nascer preto e azul. 25% de nascer louro e castanho. E 25% de nascer louro e azul. Essa é a resposta, certo? E se eu tivesse perguntando genótipo, era só eu colocar 1 quarto de Lzão, Lzinho. Vou até fazer aqui pra ti, pra tu ver alguma coisa, ó. Se eu tivesse pedindo genótipo. Genótipo é a fração e a letrinha. Ali eu só fiz, na segunda lei de Mendel, quase sempre o fenótipo fica com fração também. Quando é mais de 4 quadradinhos, às vezes fica em fração. Se é 4, é fácil, 100 dividido por 4 é 25, então se deixa, se pede, tá? Mas o genótipo sempre vai ser em fração. E aí, ó, é 1 quarto de... Aí tu vai, olha lá, ó. Lzão, Lzinho. Lzão, Lzinho. Azão, Azinho. 1 quarto de... Aí tu vai lá e vê. Lzão, Lzinho. Azinho, Azinho. 1 quarto de... Podia ser. Lzinho, Lzinho. Azão, Azinho. Lzinho, Lzinho. Azão, Azinho. E 1 quarto de... Olha ali. Lzinho, Lzinho. Azinho, Azinho. O que eu ia falar e que não deu tempo no outro vídeo, que muitas vezes quando são vários, tipo, 1 dezesseis avos de tal coisa, 3 dezesseis avos de outra coisa, 9 dezesseis avos de... Que nem foi o último exemplo. Uma coisa que se pede bastante é uma coisa que se chama proporção. Pode ser tanto proporção genotípica ou fenotípica. Vamos colocar se fosse proporção genotípica. É de quatro possibilidades. Como que vai nascer? Vai nascer 1 Lzão, Lzinho. 1 quarto de... Lzão, Lzinho, Azão, Azinho. 1 quarto de... Lzão, Lzinho, Azinho, Azinho. 1 quarto de... Lzinho, Lzinho, Azão, Azinho. E 1 quarto de Lzinho, Lzinho, Azinho, Azinho. Ou seja, vão aparecer diferentes tipos de genótipos. A gente chama isso de proporção genotípica. E que é a mesma coisa do fenótipo. Se eu perguntar se a proporção fenotípica vai sair 1 de olho castanho e... De cabelo preto e olho castanho. Vai sair 1 de cabelo preto e olho azul. Vai sair 1 de cabelo louro e olho castanho. E vai sair 1 de olho azul e... De olho azul e cabelo louro. Então, a proporção genotípica e fenotípica é igual nesse exemplo, tá? Então, às vezes, no final, se pede a proporção. Quanto seria a proporção fenotípica? É quantos diferentes tipos de fenótipo ou quantos tipos diferentes de genótipos podem aparecer. Vou deixar esse exemplinho gravado. Vamos fazer outros nas aulas ao vivo. E aí, agora, a gente vai... Ao vivo pelo Zoom. Agora, a gente vai ver um outro conteúdo que é mais fácil que a segunda lei de emenda.